Música Então, normalmente quando se atira em lugares que tem terra, você atira na terra e você vê onde é que o chumbo está batendo Então quando não tem terra, o que a gente faz? A gente tem que dar um tiro para ver onde é que está um tiro de referência Beleza? Até que você tenha o pleno domínio do seu equipamento Então vamos lá para o tiro de referência Eu vou atirar nesse tubinho, o que eu faço? Eu vou atirar primeiro aqui nesse tijolo, que vai nos dar uma referência de onde nós estamos acertando Então eu vou mirar no meio do tijolo Vamos mirar no meio do tijolo E vamos ver onde é que o tijolo está pegando, se está pegando mais embaixo ou mais em cima Viu lá? A minha carabina está reculada para uma distância enorme Então, a 25 metros o chumbo passou por cima Aí o que eu vou fazer? Vamos baixar E já vamos lá no alvo Eu vou colocar no meio do último dote, que já começa o poste mais largo Qual é o sentido desse vídeo? É a dica que eu uso e que eu usei para começar a aumentar a distância dos meus esparos Beleza? Nós estamos... queremos acertar isso aqui, que o X da luneta está Beleza? Como ela está regulada por distância maior Eu vou colocar aqui assim Olha lá onde pegou Eu estou mirando Na marca de um chumbo Se aquilo fosse uma moeda de 10 centavos Nós teríamos acertado De novo Tá vendo? Se você ver como é que eu estou atirando aqui A carabina está regulada, está apoiada no meu joelho A primeira referência A primeira coisa que você tem que fazer para começar a acertar tiros a distâncias maiores Você precisa dar um tiro de referência Quando você tiver uma referência de onde a sua carabina está acertando Aí você começa a dar tiros Tipo, você quer acertar 50 metros Aí você dá tiro a 50 Dá 25 Dá 75 Dá 60 E aí você vai pegando o ponto de impacto da sua luneta Vai um dia A wenn você tem que fazer para iniciar Vou pegar o ponto de impacto da sua carabina Então você tem que fazer para entrar E aí você vai acompanhar Geral Convindo Rei E aí você vai pegar Ah of course